Pessoa, né? Meu pai tem sorte pra arrumar uma mulher boa. Você consegue fazer aqueles... Como que é? Água viva? Faz aí. Sacou a boca. Ela tá falando chão, não é? Vai ser minha cozinheira quando crescer. Você vai ser cozinheira, gatinho? Vai cozinhar pra mamãe. Vai cozinhar, vai falar cinco idiomas? Cinco idiomas, porque ela vê coisa aqui no... Coisa até japonês, coreano, árabe, mano. Do nada eu tô vendo lá um bagulho. Esses dias eu vi até indiano com o bagulhinho assim, ó. Uma coisa, eu falei, nossa. É belíguo esse aí, hein? É belíguo, tá belíguo? Ela fica só olhando, né? Ela fica olhando. Aí do nada ela fala uns bagulhos. Não, mas ela pega... Ela tem aqui uns negocinhos, tem um fogãozinho, aí tem um... Tem umas frigideirinhas do negócio. Na verdade você não fala português, não, gatinho. Não vai gostar, não. Ah, então as pessoas não vão entrar mais não. Acho que tiver pra entrar, já entrou. Vamos dar tchau? Vamos dar tchau. Vou deixar ligado aí até alguém aparecer. Vamos ficar aqui assim, ó. Achando. De um pouco eu tô roubando. A Maria apareceu. Meu priminho gosta muito de Maria Clara e o PJP. Eu não entendo, porque eu não sou mãe, né? Aí eu... Só quem entende é essa aqui, ó. É da mesma cidade. Nossa. Essa daqui ela gosta mais de coisa da Baby Alive, do Pocoyo. A Galinha Pintadinha ela assistiu direto. Tanto que o aniversário dela de dois anos eu fiz com o tema da Galinha Pintadinha. Só que agora ela abandonou a Galinha Pintadinha, tá? Num nível mais alto, que é assistir coisa de criança a 5 anos. Galinha Pintadinha pra mim é nada. Fala aí. E tem nível, né? As crianças, tem nenenzinho que gosta de Galinha Pintadinha. Aí depois sobe. Ela ama a Galinha Pintadinha. Era um bagulho pra engelar agora. Já é. Ai, gente, eu vou dar tchau, hein? Tem quatro pessoas? Quem é? Só fala aí pra mim dar tchau. Quem é essas quatro pessoas? Eu não podia fazer aquele bagulho da farinha assim, né? Nossa, você de maquiada ia ficar... Nossa, linda. Ia ficar bom se fosse com... Mas, hein? Era só coisa boa. Era só puxar pro lado assim. Gente, comentem aí pra mim saber quem que entrou. Pra mim dar tchau. Não vou comentar não, né? Acabou, então. É nóis. Beleza, então. Não dói no coração de vocês, não? Eu tô falando com vocês e vocês não comentarem aqui embaixo quem que é. Apareceu. Vocês gostam de funk? Eu gosto. Eu gosto. Nem um pouco. Vocês já enrolou... O quê? Você já ensinou no canal como fazer delineando de gatinho? Já, mas eu posso fazer de novo, porque saiu um cocô o vídeo que eu gravei. Mas se vocês quiserem eu faço de novo. Tchau, vou tomar banho. Vai lá, Bela. Fica com Deus. Até mais. Até. Gente, eu vou postar o vídeo agora, hein? Certinho. É isso. Tchau. Fiquem com Deus. Amo vocês muito. Beijo. Manda beijo, mamãe. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo, senhor. Manda beijo. Manda beijo. Só vou desligar sem mandar beijo. Manda beijo. Manda beijo. Agora me quer. Meu beijo. Tchau, nega. Fica com Deus. Eu não sei como é que desliga isso aqui. Tchau, Maria. Tchau, Maria. Tchau, Bia. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Isabela. Como é que desliga? Tutorial de como desligar. Cali. Desativar, compartilhar, salvar, destaque. É isso? Eu tô acostumada com outro. Não tem filtro. Uma bosta. Eu estou com filtros. Como é que desliga? Alguém me ensina? Aqui, no xizinho. Mas aí não fica salvo, fica? Não sei. Então, coloquem compartilhar, a gente está.